27 estudantes das escolas municipais de Terezina têm motivos de sobra para comemorar a participação em competições de conhecimento. 25 medalhas de bronze e duas de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. É um momento ímpar pra gente, né? Porque hoje nós estamos recebendo apenas da OBMEP, né? Da Olimpíada Brasileira de Matemática que nós tivemos um avanço incrível. Nós temos 27 alunos medalhistas. Inclusive do Piauí, os dois únicos ouros do Piauí são alunos nossos da Rede Municipal de Terezina, né? Que é o Pablo e o Eric. Mas nós, só em 2016, o programa e a Rede Municipal de Ensino, nós conseguimos 109 medalhas ao todo. Os estudantes premiados fazem parte das turmas de Matemática do programa Cidade Olímpica Educacional. Programa desenvolvido pela Prefeitura de Terezina através da Secretaria Municipal de Educação. Isso mostra que as escolas da Prefeitura têm um bom ensino, isso mostra que os professores das escolas da Prefeitura ensinam e mostra que os nossos alunos aprendem. E mostra que os nossos alunos tanto aprendem e estão aprendendo cada vez mais, que eles já competem nessas edições em nível nacional. E deles ganhando medalhas de ouro para receber na cidade do Rio de Janeiro. Essa é uma competição nacional. Então, assim, é preciso a gente olhar para o que está sendo feito nas escolas da Prefeitura. É claro que ainda tem muitos problemas para resolver, ainda tem muitos problemas que devem ser enfrentados. Nós estamos trabalhando para isso, mas nós nos sentimos orgulhosos de ter escolas, professores e alunos que trabalham, que estudam, que participam desses eventos em nível nacional e que ganham medalhas de ouro, medalhas de prata, medalhas de bronze. Nós temos que comemorar. Você tem ideia, 95 medalhistas aqui, 45 são da Rede Estadual de Educação. Isso mostra, portanto, que a nossa garotada está realmente interessada no ensino da matemática. Evidentemente que nós temos os nossos desafios, que é exatamente melhorar a proficiência de matemática portuguesa. Então, já que eles estão aí motivados e com toda essa disposição, por isso que nós lançamos aí, portanto, o Pacto pela Aprendizagem. Que é exatamente estimular mais ainda o ensino da matemática, capacitando os nossos professores, aumentando a carga horária também para que o nosso aluno possa ter mais tempo para aprender matemática, tirar as dúvidas também da matemática. Pablo Andrade, da Escola Municipal Walter Alencar, e Eric Manuel Ribeiro, da Escola Municipal Barjas Negri, foram os medalhistas de ouro da capital e receberão suas medalhas em cerimônia no Rio de Janeiro. É como se fosse uma recompensa pelo esforço que eu tive durante esses dias para ir estudando e conseguir ganhar essa medalha. Eu me sinto recompensado por isso. Muito bom, eu não esperava vir medalha alta, foi de repente, até que eu estudei um pouquinho antes, mas eu não sabia nem o que era a dimensão da Olimpíada. O governador do estado destacou a importância da Olimpíada e o bom resultado obtido. Estamos trabalhando no Brasil e no Piauí para que a gente possa cada vez mais melhorar na educação. Então a homenagem que fazemos aqui a esses medalhistas, a essas medalhistas, é, na verdade, uma forma de incentivar, de motivar a participação.